Em busca de oferecer comodidade e qualidade no atendimento para os clientes, Suelen investiu nesta loja no bairro Santa Mônica. Localizada em uma galeria onde tem vários segmentos, a empresária conta que foi uma forma de se diferenciar e aumentar o lucro. Então aqui tem um fluxo grande de carros de pessoas, mulheres, andando a pé. E pra gente, pra vendas, isso é bom, né? A pessoa passar a pé, olhar vitrine, parar, perguntar preço, querer experimentar. Em Uberlândia, nos últimos cinco anos, o investimento nos centros comerciais cresceu mais de 40%. Hoje, praticamente todos os bairros contam com uma galeria. É um movimento que vem acontecendo dos últimos oito anos pra cá, justamente com a ida também de uma infraestrutura, que são bancos, supermercados, escolas. E isso, com o aumento da movimentação naquele bairro, gera uma facilidade e propicia, né? A formação de centros comerciais, de várias lojas de diferentes segmentos, atuando ali em um conjunto. É quase um shopping a céu aberto, né? Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o crescimento do setor é o reflexo da falta de tempo que a maioria das pessoas tem nos dias de hoje. Por quê? Esses centros comerciais conseguem reunir o comércio local concentrado. E dessa forma, o cliente daquele bairro, daquela localidade onde esse comércio está instalado, perde menos tempo de deslocamento e acha tudo que ele precisa num único lugar, né? Para quem pretende investir, o centro comercial, segundo Lécia e Panaiotes, pode ser um excelente negócio. O aluguel, pelo fato de estar centralizado também num único lugar, você consegue ter preços bem competitivos e o fato de você ter vendas boas, aí torna esse aluguel mais competitivo ainda. A gente, às vezes, já compra uma peça pensando naquela cliente, a gente já conhece o gosto. Então, às vezes, assim, a gente... Para bairro, é vantagem isso, né? Porque a gente já tem as clientes fixas, que já moram pertinho, então, estar mais fácil, inclusive, para cliente, para descer lá no centro, né? Para pegar trânsito, estacionamento. Então, para cliente que mora no bairro, melhor era uma loja no bairro mesmo. Vamos lá. Obrigado.